Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma música para o meu pai, o senhor Sérgio de Oliveira, também conhecido como Gatão. Sabe aqueles pais que puxam os filhos? Pois é, o meu pai puxou o filho, eu claro, né? Eu tava lá semana passada, na semana retrasada, nossa, parece que faz tempo que eu não visita o meu pai. Foi a semana retrasada e a gente tava conversando sobre algumas coisas e é sempre muito bom ficar lá conversando com o meu pai, com a Zenaide, visitando a minha avó, né? Que já tá bem velhinha e eu não sei como aconteceu, mas o assunto foi música e meu pai comentou sobre a qualidade musical do Chitãozinho e do Chororó. E tem uma música que foi falada lá, chamada Coração Sertanejo. Aí eu procurei a música, achei, e hoje eu tô gravando pro meu pai. Então, pai, essa música é pro senhor. Eu acabei de encontrar, então ela não tá com perfeita execução, mas é gravada de coração. Te amo, pai. Beijão. Espero que goste. Coração Sertanejo, Chitãozinho e Chororó. Coração Sertanejo, 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 Chororor. Coração Sertanejo, Chororor. Coração Sertanejo, Chororor.